Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. A madeira é um material orgânico e sólido, utilizado na arquitetura e na engenharia civil. Pela sua disponibilidade e características, a madeira foi um dos primeiros materiais a ser utilizado pela humanidade e mesmo depois do aparecimento dos materiais sintéticos, ela ainda é usada como matéria-prima para a fabricação de diversos outros produtos. A indústria florestal e a exploração da madeira continuam a ser uma das principais causas de desmatamento e de perda de hábitat para inúmeras espécies, o que ameaça a biodiversidade do planeta. Para falar sobre o mercado e a exploração da madeira, eu recebo aqui no estúdio o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Joaquim Carlos Gonçalves. Olá, Joaquim, é um prazer tê-lo. Obrigado. Também está conosco o advogado especialista em direito ambiental Diego Vega. Diego, bem-vindo. Obrigado. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver o quanto nossas florestas já foram devastadas por causa da exploração da madeira. A extração ilegal da madeira representa 90% da área desmatada da Amazônia, África Central e Sudeste da Ásia. Esse mercado movimenta até 100 bilhões de dólares por ano. O difícil é fiscalizar e combater o comércio negro. No Brasil, o foco do Ibama é justamente preservar a área virgem da mata. Por trás dessa conservação da Amazônia, você tem um plano nacional de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, um plano que envolve 13 ministérios. Então, há uma ação coordenada de governo visando proteger o bioma da Amazônia. Na parte que cabe ao Ibama, esse grande plano envolve três grandes eixos. É um eixo da regularização fundiária. Há uma desordem fundiária ainda no bioma Amazônia. Há um eixo de fomento às alternativas econômicas sustentáveis, que são investimentos que se fazem no modo de exploração econômica na Amazônia e mudem esse modelo predatório ainda existente da questão do avanço da pecuária sobre a floresta, do avanço dos grãos sobre a floresta. Então, existe dentro desse plano também uma vertente que busca introduzir novos modelos de exploração com a conservação do patrimônio florestal. Por satélite, é possível descobrir quando uma área está começando a ser desmatada. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele mapeia por satélite a Amazônia e manda indicativos de desmatamento ao Ibama. O Ibama recebendo imediatamente esses indicativos de desmatamento, a gente faz um refinamento desse polígono e agrega informações da inteligência do Ibama. E aí passamos as equipes que estão na linha de frente, na ponta, combatendo o desmatamento e elas vão em cima do desmatamento. O problema é que esse sistema, que identifica o desmatamento via satélite, ainda não existe para todo o Brasil. O Cerrado, por exemplo, já teve 50% de toda a sua área devastada. Os impactos dessa destruição influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas. Uma floresta, 50% da umidade regional daquele local, em geral, é atribuído às plantas, né? Porque as plantas, elas precisam consumir CO2, ao mesmo tempo que consome CO2, ela está liberando água para o ambiente, né? Então, por exemplo, na floresta amazônica, 50% da água que você tem da precipitação, da chuva que ocorre lá, ela é via as árvores, né? Da floresta. Então, se você retira grande parte disso, você está afetando o regime hídrico da região e, consequentemente, mais seca e assim por diante. Você vai ter uma série de consequências. Joaquim, essa devastação, ela já foi muito pior do que é hoje em dia, mas ela ainda existe, não é? Existe, mas era atribuída a vários fatores. A indústria tem uma parcela de responsabilidade, mas em comparação com outros fatores, como a agropecuária, exploração de jazidas minerais, certo? Talvez seria a menor parcela de culpa seria atribuída a essa indústria. Ela, hoje, com a criação do manejo florestal sustentado, então tornou-se quase proibitiva o desmatamento para a área industrial, o aproveitamento da madeira. Logicamente que a deficiência dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos ambientais, pode levar ainda à existência desse desmatamento para a indústria, mas a maior parte não é a indústria que é a culpada, não. E essa fiscalização, ela realmente está sendo mais intensa, Diego? Ela está. Com relação à fiscalização, ela depende, desde o final de 2011, do que dispõe a Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140, ela atribui a fiscalização ao respectivo órgão ou unidade da federação. Então, a União tem uma certa competência, os estados têm outra e os municípios também têm a sua parcela de fiscalização. Então, cada um agora é responsável por fiscalizar a sua parte. Sendo que, com relação à exploração de florestas, de madeira, a madeira, a princípio, é de responsabilidade de fiscalização dos estados e municípios. O governo federal só será acionado se envolver uma questão federal. Agora, Joaquim, essa questão da exploração da madeira e que ainda existe, também se dá a necessidade do uso da madeira para diversos fins, não é? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, hoje a madeira é utilizada para a construção civil, celulose, papel, carvão vegetal, painéis de madeira, enfim, conforme você disse, diversos fins. Mas essa exploração, essa utilização da madeira, hoje é feita quase toda dentro da lei. Hoje nós utilizamos duas fontes principais provenientes da madeira, né? Que é a madeira de florestas plantadas e a madeira de floresta nativa. Tanto um quanto o outro precisa dos planos de manejo, que o colega acabou de dizer. Certo? E o manejo florestal sustentável, hoje, é a palavra de ordem. Sem ela, não se explora madeira para fins nenhuns de uso industrial. Como é que funciona esse manejo? Explica na prática. O manejo florestal, ele é feito através do plano de manejo, certo? Nos órgãos competentes. A empresa que vai explorar, ela tem de fazer um planejamento daquela exploração, certo? Tanto levando em consideração não só a parte econômica, mas também ambiental e social, certo? Todos esses, vai entrar vários atores envolvidos nessa questão que devem participar para o manejo ser realmente sustentável, certo? Quer dizer, utilizar hoje nossas florestas e deixar também para o futuro florestas, para nossos filhos, netos, poderem utilizar também. Diego, você acha que, ainda bem que essa legislação hoje é mais rígida, mas ela, ela, essa fiscalização, ela demorou a acontecer de forma mais eficaz? Ou seja, se o nosso país tivesse essa legislação, anos atrás, talvez, tantas florestas não teriam sido devastadas? A legislação, ela vem evoluindo, né? Atualmente, a legislação, ela pode não ser a melhor possível, mas é uma ferramenta importante justamente para a sociedade saber o que pode explorar, como explorar e também a sociedade poder fiscalizar. Então, é muito importante que a sociedade fiscalize e verifique realmente se aquela área possui um plano de manejo autorizado pelo órgão competente, procure os órgãos municipais e estaduais inicialmente para se informar de como tem que ser feita essa exploração e aí, sim, obedecendo todo esse regulamento, realmente vamos ter um reconhecimento do avanço da aplicação da legislação. Nisso aí também, nós temos uma parcela de participação, certo? Muito importante, certo? Que é na hora de adquirir esses produtos, certo? Nossos móveis, certo? Saber a origem dessa madeira, certo? O proprietário que está fabricando também tem a participação dele de saber de quem ele compra a madeira para fabricar seus produtos. E essa origem da madeira que é demandada que os órgãos públicos, certo? Ou no caso, o IBAMA ou estaduais, municipais, irão colocar as leis vigentes do manejo florestal, implicando que quando nós compramos um determinado produto, certo? Saber a origem dele é muito importante, da madeira que produz esse produto. O ideal é que a madeira seja de reflorestamento? Pode ser de floresta nativa, desde que seja manejada essa floresta nativa de maneira sustentável. E como é que a gente consegue descobrir isso na hora de comprar um produto? Muitos desses produtos têm o selo, que é chamado de selo verde, popularmente, certo? Esse selo verde, ele pode ser de origem da madeira ou pode ser da cadeia de custódia em si. Isto é, desde a madeira até o produto final, ele foi acompanhado dentro das leis socialmente, ambientalmente favoráveis a fazer aquele objeto. Então, existe, no próprio Código Florestal, existe um capítulo falando sobre o DOF, que é o Documento de Origem Florestal. E lá ele prevê justamente como, assim, regras básicas de como a madeira, certificar essa madeira, desde a sua extração até um determinado ponto da relação de consumo. O problema é que esse DOF, ele serve mais para controlar o trânsito da madeira até o consumidor, até chegar no entreposto antes do consumidor final. Para o consumidor final, as instituições, os estabelecimentos, não são obrigados a apresentar esse documento. Daí a importância, assim, muito grande do que disse o professor, porque se houver uma certificação, aí sim, com essa certificação particular, privada, e a qualidade dessa certificação, que o consumidor vai poder saber se aquele produto tem uma origem de qualidade. Nesse sentido, ainda complementando, né, é que o Diego disse, esse DOF, ele vai até o produtor do móvel. Vamos dizer, vamos pegar um exemplo, uma indústria moveleira. Uma indústria moveleira. Então, quem compra a madeira para produzir até a compra dessa madeira, o DOF vai. Dali em diante, então, ele começa a utilizar uma madeira que foi certificada, que foi manejada corretamente, certo? Dali em diante, ele tem outros organismos, conforme diz, talvez privados, que vão dar um certificado de qualidade daquele produto e também se ele foi processado de forma ambientalmente correta, certo? Por exemplo, a norma ASISO, certo? A BNT tem suas normas também, que estabelece os critérios corretos da produção, certo? E tudo isso aí que irá contribuir para ter uma madeira sempre de origem correta, aproveitada corretamente, desde a floresta até o produto final. É verdade. E, Diego, essa questão que a gente está conversando sobre a floresta plantada e a floresta nativa, as leis que regem os dois tipos de florestas são as mesmas? Basicamente, sim. A legislação não especifica totalmente, não existem regimes totalmente separados. O que existe é uma legislação muito mais restritiva e essa, sim, com mais abundância no código em relação à floresta nativa. Então, essas áreas recebem do ordenamento uma série de regras, de normas, e isso está expresso no código florestal. Agora, com relação a áreas plantadas, existe algum regramento, mas ele não é tão incisivo e não chega a tantos detalhes. Mas, novamente, o que há de comum entre floresta nativa e floresta plantada é que você vai precisar de um plano de manejo e, novamente, contatar os órgãos competentes. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o mercado e a exploração da madeira. Participando do programa, o professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Joaquim Carlos Gonçalves, e o advogado especialista em Direito Ambiental, Diego Vega. Joaquim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei de concessão florestal. Do que se trata? Bom, a lei de concessão florestal é uma forma que o governo está arranjando, vamos dizer assim, de manter as suas florestas em pés, ao mesmo tempo explorando-as economicamente. Bom, até hoje, essa lei surgiu a partir de 2006, se não me engano, e nós temos mais ou menos em regime de concessão uma área potencialmente de 11 milhões de hectares. O governo estima que está entrando em regime de concessão. Na realidade, estimativas mostram que até 2020 nós vamos precisar de uma área de 36 milhões de hectares, mais ou menos, para abastecer a indústria com crescimento e demandas futuras. Bom, parece-me, será que o governo, olhando desse ponto de vista, o governo está querendo pegar suas florestas e privatizar? Não, não é isso. É uma forma, no meu entendimento, de protegê-las também. Por quê? A utilização do manejo florestal nessas florestas permitirão a utilização correta dessas florestas, considerando a parte social e a parte ambiental também. O não, deixando a floresta intacta, acredito, a história mostra que o governo não tem uma fiscalização, um monitoramento efetivo. Isso vai levar à entrada de poceiros, de outras pessoas, e explorar de forma incorreta essas áreas. Essa é uma forma, no meu entendimento, volto a repetir, de também conservar a nossa floresta de forma inteligente, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, disponibilizar a matéria-prima ao setor, fazendo com que a economia gire de uma forma sustentável. Agora, Diego, qual o nível de responsabilidade de uma pessoa que pode vir a ter uma autorização para explorar essa floresta? Bom, dependendo da área, se ela está em uma área pública, se ela é uma área privada. Mas existem, basicamente, a responsabilidade ambiental, uma responsabilidade civil ambiental, existe uma responsabilidade criminal. Então, o Código, a Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 1998, prevê ali uma série de tipos penais. E, não só tipos penais, existem também multas administrativas, embargos e punições administrativas. Então, basicamente, são essas três esferas. A esfera ambiental, em que é necessária a reparação, a esfera criminal e a esfera administrativa. A esfera administrativa, quem aplica essa multa, geralmente, são os órgãos municipais ou estaduais e federal de meio ambiente. Os poceiros, eles têm alguma responsabilidade também? Sim. Muitas vezes, como disse o professor, a ocupação irregular, ela também gera uma pressão sobre o meio ambiente. E, invariavelmente, o primeiro produto mais visível é a madeira. Então, existe uma preocupação muito grande na preservação dessas áreas e o novo Código Florestal trouxe um dispositivo importante para deixar claro, de uma vez por todas, em que não é só o proprietário da área que tem que preservar o meio ambiente ou que tem que preservar aquela vegetação e a madeira. O poceiro, o detentor a qualquer título, aquela pessoa que simplesmente está na área, mas ainda não foi regularizada ou está de passagem pela área, aquela pessoa também agora é responsabilizada pela sua intervenção sobre o meio ambiente. Agora, Joaquim, você falou que no futuro a gente vai precisar de uma área muito maior do que a área que a gente dispõe hoje para abastecer a demanda. Como é que isso vai ser possível? Aí entra o papel das florestas plantadas também. Além dessa área nativa de concessão que nós acabamos de dizer, então entra o segmento de florestas plantadas, que cada vez tem que ter uma participação maior na nossa economia. Hoje, nós, o Brasil, não tem nem 1% do seu território em florestas plantadas, certo? Enquanto outros países, chega até 20%, certo? Então, nós temos muito ainda a expandir nessa área e essa expansão irá ajudar o abastecimento da indústria florestal de uma forma de base, de uma forma geral. Entendo. Diego, vamos falar um pouquinho agora sobre a obrigatoriedade de você replantar as árvores que você derrubou. Novamente, o Código Florestal tem um capítulo justamente sobre o que eles colocam de PRAD. O PRAD, Programa de Recuperação de Área Degradada. Então, aquele proprietário ou aquele possuidor da terra que, dependendo das normas, estiver infringindo uma situação legal, ele tem que se regularizar. E aí, essa regularização pode se dar de várias formas. Mas, basicamente, existe a possibilidade dele permitir a recuperação natural da área degradada, e existem uma série de tabelas de anos e áreas, e existe a possibilidade dele, por vontade própria, acelerar esse procedimento. Então, basicamente, são os dois, as duas formas. E esse programa, o PRAD, ele é novamente citado, pedido e aprovado para as autoridades ambientalmente competentes. Entendo. Esse reflorestamento, ele faz parte desse manejo? O reflorestamento também tem que ter o plano de manejo florestal. Onde entra o papel do engenheiro florestal, que é muito importante nesse segmento. É um profissional habilitado para fazer esse plano e trabalhar nessa área de manejo florestal. A área de floresta plantada, ele tem, desde o início, um planejamento que ele é apresentado para ter o plano de manejo. Entendo. Sendo assim, ele faz parte também desse manejo florestal através do plano de manejo, que é regulamentado pelo IBAMA, certo? E pelos órgãos estaduais e municipais competentes. E as nossas fronteiras, elas estão bem fiscalizadas para que haja realmente uma preservação das nossas florestas? Principalmente até da Amazônia. Bom, essa questão da preservação das fronteiras, a legislação, ela é a mesma. Não existe nada específico que diga que nessas áreas tenha que haver alguma proteção ambiental especial. Nenhuma fiscalização especial? Bom, com relação a, por ser de área ambiental, não. A legislação, ela incide em todo o território nacional. Agora, nada especificamente que uma área de preservação nessa fronteira tenha que ter um, talvez, uma autorização especial. Seguem as regras gerais de autorização. Agora, Joaquim, a gente falou sobre essa questão da parcela de culpa, não é? Da exploração da madeira com relação ao que já foi devastado de nossas florestas. A gente já conversou e você explicou que hoje nós não temos mais essa exploração desenfreada que tivemos no passado. Mas foi muito devastado o nosso meio ambiente? Olha, pelos dados, se você vê o ponto de vista ambiental e o ponto de vista industrial, aí nós temos uma divergência entre opiniões, certo? O que nós podemos, na realidade, ver é que realmente houve uma devastação grande, sim. E sentimos até hoje, sim, certo? Mas pelos projetos antigos, principalmente da parte agropecuária, certo? Essa era a principal responsável. Hoje também estão mais comedidos até pelas leis mais rígidas existentes do país. Quer dizer, respondendo a sua pergunta, nós sentimos, sim, ainda as consequências desse desmatamento que houve no passado, certo? Mas estamos procurando amenizar isso, procurando deixar isso, respeitando nossas leis e deixar isso de uma forma possível de viver em indústria e meio ambiente. É verdade. E as punições, elas estão mais severas? Existe, por exemplo, uma punição de você derrubou 15 árvores, você tem que replantar o dobro? Novamente, vai depender de onde que houve essa destruição. Então, se esse dano foi numa área de preservação permanente ou reserva legal, existem vários dispositivos da lei de crimes ambientais que punem até três anos de detenção mais multa. Com relação, se for próximo, por exemplo, ou atingir uma unidade de conservação, um parque, uma floresta ou uma estação ecológica, aí essa punição pode aumentar até quatro anos. Além dessa punição criminal, existem as multas. Então, uma série de multas. Agora, não existe uma regra sobre exatamente qual é o nível de compensação. Eu destruo uma e tenho que plantar duas ou três ou quatro. O que existe é a obrigação, e isso é um princípio ambiental que passa por várias normas jurídicas no país, de recuperação daquele dano. Então, muitas vezes, uma árvore não vai ser recuperada apenas com uma, e sim com uma série de medidas ambientais e de vários plantios. Mas não existe uma regra, uma equação de causa e efeito em termos numéricos. O que existe é em termos qualitativos. Aquele dano precisa ser recuperado. Nós também devemos, hoje, uma parte de responsabilidade de nossas, vamos dizer, devastação, aos próprios programas, ao PAC, por exemplo. As hidrelétricas. A gente sabe que se faz necessário isso para o desenvolvimento do país. Por outro lado, eles não deixam de causar também algum efeito nessa parte de devastação. Então, hoje, o que nós entendemos é fazer a utilização correta usando as leis. Então, aí entra o manejo entre as leis ambientais, entre o Código Florestal. É cumprir essas leis que nós vamos ter madeira disponível para a indústria. Vamos ter o desenvolvimento que nós desejamos no país. E, por outro lado, vamos conservar nossas florestas e trazer benefícios para o meio ambiente também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.